A desafetação dos terrenos do atual aeroporto Humberto Delgado cria uma oportunidade singular no caminho da coesão social e da renaturalização de Lisboa. Não só terminará uma das maiores fontes de poluição cenoura e do ar que prejudica a saúde dos lisboetas, como a possibilidade de descontaminar os solos do atual aeroporto é um passo muito importante para o ambiente e a nossa saúde. Esta é uma oportunidade que não podemos falhar. São mais de 600 hectares de área que podem ligar os bairros das zonas norte e nascente de Lisboa, criando uma zona habitacional que inclua o segundo pulmão verde do município, área renaturalizada que pela sua localização terá benefícios intermunicipais e metropolitanos. Nestes últimos anos, Lisboa tem andado de costas viradas para a sua renaturalização e para o combate estratégico às alterações climáticas e mitigação dos seus efeitos. Falamos da adaptação da cidade para reduzir os impactos da previsível escassez de recursos, termos uma campanha de arborização de grande escala, criar uma rede de refúgios climáticos para gerir a agressividade das ondas de calor, alargar a permeabilidade dos solos para fazer com que não nos falte água e que o seu uso seja mais económico e eficiente. Precisamos de tudo isto e de um grande parque verde nos terrenos do atual aeroporto. Não teremos outras oportunidades como esta. Lisboa precisa e merece um segundo grande parque arborizado. Não podemos continuar a fingir que estes não são os desafios do nosso tempo. E este ano com a previsível escala, Obrigado.